E a Outlet continua! Como eu falei no episódio passado, nós estamos em Outlet aqui no Isa Cardoso Organizadores. E pra você conhecer mais um pouco dos produtos que estão na Outlet, fica com a gente que eu vou dar esse spoiler pra você. Olá, meus amores! Eu sou Isabela Cardoso, personal organizer, falando aqui do estúdio Isa Cardoso Organizadores. E eu quero contar pra você alguns dos produtos que entraram na Outlet que vai estar em vigor até dia 28 de junho. Então, vem aqui comigo conhecer. Esses produtos aqui são os aramados. E esses aramados, eles são fantásticos porque são muito versáteis. Você pode usar ele em várias situações, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles. Lembrando que essa aqui é uma opção. Você pode usar ele pra outras coisas. E eu vou dando a ideia conforme eu vou explicando, tá? Então, olha esse primeiro aqui. Esse pequeno, esse aramado, ele se chama suspenso porque ele realmente vai utilizar a área que seria não utilizada do teu armário. Pode ver, se a gente não usasse isso, você colocou os seus produtos aqui e essa área aqui, que é a área de cima, ela fica inutilizada. Você não tem o que usar. E a gente muitas vezes precisa aproveitar o máximo de espaço possível porque as casas, as cozinhas estão cada vez menores. A gente sabe como é que é. Então, aproveitamento de espaço, otimização de espaço é muito importante. E é esse o objetivo desses acessórios. Você otimizar, utilizar o espaço aéreo que não seria utilizado caso você não tivesse esse produto. E eles existem outros tamanhos, como por exemplo esse aqui, ó. Então, esse é o mais fininho, esse é o médio e eu te conto que tem mais um que é grandão. E aí, dá pra utilizar em muitos lugares. Aqui a gente tá focando em cozinha, né? Porque tem outros produtos de cozinha e a gente faz uma harmonia aqui na explicação. Porém, você pode usar isso daqui dentro do seu closet. Você pode usar isso daqui em roupeiro. Nossa, em roupeiro é muito legal porque você tem um espaço assim, principalmente o outro que é maior, você guarda uma coxinha, você guarda um lençol mais grosso, você faz a dobra, você utiliza esse espaço caso aqui estejam coisas menores e mais baixas. Não precisando fazer pilhas altas e ajudando, né? Dando mais sustentação pro ambiente que você tá. Então, aqui ó, temos esses dois suspensos que eu não tenho como falar, né? Já percebeu que eu adoro eles porque tá pra utilizar pra muita coisa. Nós temos esse daqui que é de tampa de panela, gente. Olha que legal. Esse aqui, ele é muito legal. Esse aqui a gente tem no preto também. Eu trouxe o cromado pra vocês verem, mas a gente também tem no preto. E ele cabe, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis tampas. Então, você vai pôr aqui, ó, a tampinha e vai colocando e põe do lado das panelas. Isso aqui ajuda muito. Quando você tem, não precisa ficar empilhando, sabe? Aí você, olha, é aquela coisa, a gente precisa otimizar e panela a gente sabe que não é uma coisa fácil de organizar. Então, você pode usar esse, pode deixar de ladinho, pode pôr de frente. E esse aqui é um organizador bem específico pra isso, tá? O que mais que a gente tem? É essa escadinha. Gente, essa escadinha é uma tuquinha. Ela é muito linda porque você pode usar ela aqui, como eu criei aqui agora pra vocês verem, as xícaras. Então, tem as xícaras pequenininhas. Coloquei quatro xícarazinhas e no último degrau eu coloquei os pires. Então, ficou um jogo. Pensa que coisa fofa você colocar numa mesa de café. Você vai receber alguém e você coloca as xícaras numa escadinha. Quem gosta de mesa aposta vai adorar isso. E além disso, você pode usar também na dispensa, colocando latinhas, aí você vai fazendo o degrau. Porque eu não sei se vocês sabem, colocar produtos um atrás do outro, vamos colocar na metodologia de organização, é só se o produto de trás for igual o da frente. Então, pensa, latinhas de milho, tem que ser só de milho. Aí você tem que ser seleta, tem que ser só seleta. Quando você usa um organizador desse, você quebra essa metodologia. Porque você pode pôr aqui o de milho, aqui o de seleta, aqui o de palmito. Por quê? Porque você enxerga tudo. O importante na metodologia é enxergar. Se põe atrás, você não enxerga o ideal que seja o mesmo produto. Assim você pode diversificar e aproveitar o espaço pra organização. E aqui, pra gente finalizar os aramados, tem esse aqui também que é muito legal. Porque ele serve pra você colocar os... Aqui nesse caso são pratinhos, mas você pode pôr também formas, você pode pôr panelas como... Como que fala? Frigideira. Obrigada, Vitória. Frigideira. E aí fica bonitinho. E olha que legal, que máximo. Você apertou, você tirou e você escolhe o espaçamento que você quer. E aí as coisas ficam mais juntinhas. Eu vou pôr esse daqui mais pertinho, tá nesse daqui. E aí eu vou pegar esse que eu deixei de lado de propósito, vou colocar aqui e pronto. Dá até pra colocar mais um que eu deixei ali guardadinho pra colocar outro produto. Então, gente, como vocês puderam ver, o aramado serve pra otimizar realmente o espaço, deixar tudo bonito e otimizar, deixar tudo mais fácil e prático. Se vocês gostaram dessas dicas, além disso daqui, tem muitos outros produtos muito legais na Outlet. Sim, todos eles com promoção, com valores que vai de 10% a 40% de desconto. Então, venha aqui conhecer. A gente tá na Luiz Suplice 61, o coração do Gonzaga. A gente toma um café como um bolinho. E vocês conhecem isso aqui tudo. Beijo. 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 Beijo.